Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Rota66 Brasil, eu me chamo Thiago Silva e eu estou aqui na cidade de São Paulo, São Paulo capital, mais especificamente eu estou aqui na avenida Paulista, estou indo para o hotel onde estou hospedado, lá no centro de São Paulo, na avenida Rio Branco. E aí eu vou aproveitar aqui, opa, eu vou aproveitar aqui para filmar esse trajeto aqui para vocês, passando aqui, pegando um pedaço da avenida Paulista, eu vou ter que entrar ali à direita, vamos entrar ali à direita e pegar o caminho até o centro de São Paulo, daqui para lá não é muito distante, pertinho, dá uns 10 minutos, mais ou menos. Mas aí eu queria convidar você, se é novo aqui no canal, para você se inscrever, para você curtir esse vídeo, porque faz com que o canal da gente cresça. E aí eu vou trazer mais coisas interessantes, eu tenho algum material já que eu gravei, tanto aqui em São Paulo quanto em outras cidades, principalmente lá no Nordeste. E aí eu vou mostrar para vocês, daqui de São Paulo estou indo para Minas Gerais, eu vou para Belo Horizonte, tenho algumas coisas para resolver e também vou aproveitar para dar um pulinho lá em Ouro Preto. E aí, chegando lá, chegando lá eu vou gravar, obviamente, algumas coisas e posto aqui para vocês, para vocês poderem ver essas cidades também. E o objetivo desse canal, quando eu criei, foi basicamente documentar algo mais pessoal, e deixar aqui gravado por onde eu passo, algumas cidades. Porque assim, eu vou gravando e muita coisa eu vou perdendo, eu vou deletando do HD ou então lá do telefone, porque é muito material, não tem como guardar tudo isso. Então uma das formas de deixar gravado é colocar aqui no YouTube mesmo. Então eu vou gravando e vou disponibilizando aqui para mim e para vocês. A galera gosta muito de cidades, desse tipo de conteúdo, porque eu sou muito fascinado por coisas de viagens, especialmente quando se trata de avião. Vocês vão ver aqui no canal, toda vez que eu viajar de avião, vou colocar aqui alguns voos. Inclusive, eu estou indo para Belo Horizonte e o avião está aqui em São Paulo para lá. Eu vou gravar, principalmente a questão do pouso e decolagem, eu gosto muito desses dois momentos. Outra coisa também que me fascina muito, me chama muito a atenção, é alguns modais de transporte, como, por exemplo, metrô e trem. Inclusive, eu já fiz um, eu fiz uma viagem uma vez lá de Belo Horizonte até o Espírito Santo, na cidade de Cariacica. Lá tem o trem, o trem da Vale, que faz esse percurso. Só que é bem longo, eu gastei mais ou menos 12 a 13 horas para poder fazer esse percurso. O trem deu alguns problemas e demorou bastante. Eu acho que esse local que está passando, pessoal, é o famoso Minhocão, aquele viaduto que passa aqui entre os prédios. Eu estou achando que é ele, porque ele está muito alto. E você vê que aqui dos lados tem os prédios. É isso aí. É muito interessante. Eu fico pensando como é que esse pessoal aqui se acostuma com a questão do barulho dos caras passando. Esse horário, o trânsito já está bem mais tranquilo, então não é tão barulhento. Mas acho que durante o dia, o bicho pega aqui. Mas voltando ao que eu estava falando, sobre os modais de transporte, eu gosto bastante disso, então sempre que eu viajo, eu vejo algo interessante a respeito disso, eu filmo. Eu tenho algumas filmagens lá de 2015, mas isso não ficaram tão legais, porque eu não fiz com o intuito de postar, não postava naquele tempo. Então eu não coloquei aqui, e talvez não vou colocar porque não ficou tão legal. Mas pretendo refazer essa viagem de trem, não dessa vez, porque não vai dar, lá de Belo Horizonte até Vitória, ou então fazer o percurso contrário, ir lá de Vitória, de Cariacica, até Belo Horizonte. E também, no início do ano, eu tive em São Luís, lá de Maranhão, e até pensei em fazer também essa viagem, saindo de São Luís até para o Pébas. Mas não pensei em fazer o trajeto todo, pensei em fazer até a cidade de Marabá, e de Marabá retornar de novo para São Luís. Mas aí, como eu só fiquei uma semana lá, e aí eu queria conhecer a cidade de São Luís, melhor, então eu preferi ficar só na cidade mesmo. Nem nos Lençóis Maranhenses eu fui, porque eu tinha ido no meio de março, e chovia bastante. Então não é interessante você ir para os Lençóis Maranhenses nesse período que está chovendo muito. E todo o parque, religiosamente, caiu o Tauró, o Fórpula, a merda. Acabei doido. Mas, toda vez que eu vou para algum lugar, eu sei porque, às vezes eu corto quando fica legal, às vezes não corto porque não fica legal. Esse viadutozinho que a gente passou é aquele de Santa Ifigênia, eu já gravei aqui em cima. A gente passou aqui embaixo pelo vale do Anhabaú. E agora estamos... Basicamente aqui já é o centro de São Paulo. Eu vou fazer sua volta lá em cima, para poder chegar lá na região do Tauró. O hotel que eu peguei é bem próximo àquela famosa esquina da Ipiranga, na São João. Eu não estou na Ipiranga, na Avenida São João, eu estou no cruzamento da Ipiranga com a Rio Branco. Muita gente evita de ficar hospedado aqui no centro de São Paulo porque acha bem perigoso. E, de fato, você vê um mundo, assim, bastante noiado. Tem uma região aqui que tem muito noiado, especialmente ali próximo à Estação da Luz, onde fica a famosa Cracolândia. E, claro, você não vai estar dando mole, mas, toda vez que eu venho em São Paulo, se eu não ficar na casa de parentes, eu gosto de ficar exatamente nesse local que eu fico, é o Hotel Rio Branco, também é o nome do hotel. E eu sempre fico lá. E nunca tive problema, não, aqui. Às vezes eu saio à noite, saio a pé aqui, para dar uma volta, e nunca tive problema. Mas, claro, aqui no centro de São Paulo tem muito assalto. Então, aí você não vai, vai estar dando mole. Mas, também, não é aquele terror que as pessoas falam, né, que, ah, saiu aqui e vai ser assaltado. Não é bem assim. Pronto, aqui já é a Avenida Ipiranga. E eu vou entrar aqui à direita, que já é a Avenida Rio Branco. E, já na esquina, já é meu hotel. Então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer, se você chegou até aqui no final, você se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, e eu apareço aí no próximo vídeo. Beleza? Essa aqui é a Avenida Ipiranga. Lá na outra esquina é a São João. Essa esquina daqui, agora que eu vou entrar, à direita, é a Rio Branco. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.